BALANÇA CASINHA BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA Caiu! O lobo pode soprar, a parede pode tremer Mas a casinha que tem Jesus não permanecerá Lá vem esse lobo bobo Uxi, 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 a lobo soprando Rá, rá, faz o lobo mal Não adianta ele soprar Não adianta ele insistir A casinha que tem Jesus nunca vai cair BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA Caiu! BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA Caiu! O lobo pode soprar, a parede pode tremer Mas a casinha que tem Jesus não permanecerá Lá vem esse lobo bobo de novo Uxi, 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 a lobo soprando Rá, rá, faz o lobo mal Não adianta ele soprar, não adianta ele insistir A casinha que tem Jesus nunca vai cair O lobo soprou, mas a casinha está de pé O lobo tentou, caiu da chaminé O lobo cansou, tá com cara de mané Chama o vovó na minha casa, não! BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA Caiu! BALANÇA, BALANÇA, BALANÇA CASINHA Caiu! O lobo pode soprar, a parede pode tremer Mas a casinha que tem Jesus permanecerá Caiu? Não! É fácil, hein? Eu quero ver quem vai conseguir Vamos lá! É muito divertido Nosso corpo é perfeito Vamos adorar o Senhor? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Dança, bate, estala Dança, bate, estala Dança, bate, estala Dança, bate, estala Oh! Nosso corpo é perfeito É o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito É o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Uh! Tá ficando lindo, hein? Vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Roda, pula, pula e pisca Roda, pula e pisca Roda, pula e pisca Roda, pula e pisca Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Muito divertido, né? Eu quero ver mais uma vez, vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Galerinha, tá muito lindo! Agora a gente vai juntar tudo, vamos lá? Sem errar, hein? Dança, bate, estala, dança, bate, estala Roda, pula e pisca, roda, pula e pisca Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Já lindo! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito Jovem, que nota você é? Nota 10 Tem alguma criança nota 10 aí? Tem! Tem? Então agora você vai cantar comigo! Acorda, arruma a cama, escova os dentes, falo com papai de pé Quando vejo mamãe com sua bênção, vou pra escola bem feliz Sou bedona e escola em casa, onde quer que for Onde eu coloco pé, a terra, a Sara, sim, senhor Eu falo de Jesus porque ele ama, obediência e eu sou Eu sou criança nota 10 E na escola nota 10 Na minha casa nota 10 Com a mamãe sou nota 10 Com o papai sou nota 10 E na igreja nota 10 Com os amigos nota 10 Mas tem muita criança nota 10 aqui, hein? Tô gostando de ver! A porta arruma a cama, escova os dentes, falo com papai de pé Quando vejo mamãe com sua bênção, vou pra escola bem feliz Sou bedona e escola em casa, onde quer que eu tô Onde eu coloco pé, a terra, a Sara, sim, senhor Eu falo de Jesus porque ele ama, obediência e eu sou Agora todo mundo levantando as suas mãozinhas Formando o número 10 Pula, 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 pula! Eu sou criança nota 10 E na escola nota 10 Com a mamãe sou nota 10 Com o papai sou nota 10 E na igreja nota 10 Com os amigos nota 10 Meus parabéns a todos os crianças nota 10 Eu sou criança nota 10 Eu quero ouvir os crianças nota 10 E na escola nota 10 Com a mamãe sou nota 10 E com o papai sou nota 10 E com o papai sou nota 10 E na igreja nota 10 Com os amigos nota 10 Meus parabéns a todos os crianças nota 10 Sou galho jacoa Testando? Alô? Ai! Gente, que isso? Assim! Aaaaah... legal! Coa! 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 Lança comigo, eu sou um velho já Co-co-co, co-co-ri-co-co-co Co-co-ri-co-co-co Vem nesse bar, eu me cantar Co-co-ri-co-co-co 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 Lança comigo, eu sou um velho já Co-co-co-ri-co-co-co Co-co-ri-co-co-co Na telinha, sou bom, quando vejam só Eu sei que tenho Jeito de artista Vou virar tapa de revista Galinho assim não tem igual Sou um cantor sensacional Co-co-co-co-ri-co-co-co-co Eu sei cantar, eu sei cantar E no embalo dessa canção Vou conquistar seu coração Co-co-co-co, co-co-ri-co-co-co Pocorri-co-co-co-co Dança comigo, que eu sou um velho já Ho-ho-ho-ho-ho Pocorico-co-co-co Pocorico-co-co-co-ro-co-co-co-c Vem nesse bar, eu me cantar Pocorico-co-co-co-co Pocorico-co-co-co-co-co-ro-co-co-co-co-co-co Vem cantar, dançar comigo Quero ser seu novo amigo Canta comigo agora! Co-co-co, co-corico-co, 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 dançar comigo que eu sou um garonjo Co-co-co, co-corico-co, 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 aí tem esse brazinho, então bate pra mim! Co-co-co-co, co-co-co-co, co-corico-co, dançar comigo que eu sou um garonjo Co-co-co, co-co-co, co-corico-co, co-corico-co, na telinha estou vovando os pesham só! Está chegando também! Co-co-co, co-co-co, co-co-co-co, co-co-co-co, co-co-co-co ja, co-co-co-co, co-co-co-co! Com a dor, a dor, a dor, a favor Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo que eu fizer será pra Jesus louvar Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo que eu fizer será pra Jesus louvar Pular! Pulei! Gira! Girei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! Pula! Pulei! Gira! Girei! Grita! Gritei! Jesus é o nosso rei! Rei, rei, rei! 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 Jesus é o nosso rei! Tô demais! Já aprenderam? Então, do início, com medo! Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Ei, ei! Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Ei, ei! Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé Ei, ei! Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo que eu fizer será pra Jesus louvar Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo que eu fizer será pra Jesus louvar Pular, 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 pular Jesus é o nosso rei Acelerando o ritmo, galerinha! Agora eu quero ver ele! Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé! Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé! Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé! Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé! Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo o que eu fizer será pra Jesus lutar Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar Tudo o que eu fizer será pra Jesus lutar Pular! Gira! Grita! Jesus é o nosso rei Pular! Pular! Gira! Grita! Jesus é o nosso rei Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé! Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé! Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé! Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé! É!! Arrasamos, hein treaty's! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pisa na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Amiguinhos, olha quem tá chegando pra cantar com a muralha. Amiguinhos, olha quem tá chegando pra cantar com a gente. Amiguinhos, olha quem tá chegando pra cantar com a muralha, por cima da muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Amiguinhos, olha quem tá chegando pra cantar com a muralha, por cima da muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Amiguinhos, olha quem tá chegando pra cantar com a muralha, por cima da muralha, por cima da muralha, por cima da muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falhar. Com ele não tem tempo ruim, com ele não tem cara feia Não tem bicho papão, não tem nada nem bobeira Com ele não tem tempo ruim, com ele não tem cara feia Não tem bicho papão, não tem nada nem bobeira Com ele não tem tempo ruim, com ele não tem cara feia Não tem bicho, papão, não, nem bobeira Com ele não tem tempo ruim, com ele não tem cara feia Não tem bicho, papão, não tem nada, nem bobeira Pula, 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 pula pra lá e pra cá O sapo abençoa, então não para de louvar Pula, 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 pula pra lá e pra cá O sapo abençoa, então não para de cantar Ele ama louvar a Deus, vamos cantar com ele, vamos galerinha Tira o pé do chão e pula, 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 pula Pulando, pulando, adorando ao Senhor Lindo! Esse ritmo dançante eu vim te apresentar Vem lá do norte, vem lá do Pará Sou uma alegre pra contagiar E me adivis, tu tem que festejar Eu era triste, tá fechada em mim Eu tinha medo de me expressar Mas Jesus Cristo veio e me mostrou As lindas cores que a vida tem Com ritmos e sonhos Danças e canções Todos os dias quero anunciar